Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha e primeiras impressões da linha Gold Faber da Faber Castel. Então, faz um tempinho atrás que eles fizeram o lançamento dessa linha Gold Faber e eles me forneceram duas caixas de lápis de cor. Uma é da linha tradicional, né, de lápis de cor e a outra é uma linha de lápis aquarelável, que é o Gold Faber Aqua. Então, eu decidi fazer alguns testes aqui pra vocês, pra vocês verem as diferenças e quais são os resultados usando esse lápis. E a proposta deles era, na verdade, criar uma linha que fosse intermediária entre a linha escolar, que é essa que a gente encontra em todas as papelarias e é mais baratinha, da linha profissional, que são a linha Polychromos e Albert Durer, que são lápis de altíssima qualidade, mas com um preço bem salgado. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de como que esse lápis se comporta no papel e quais são as minhas impressões sobre ele. Bom, pra começar, as duas caixas, elas têm as mesmas cores de lápis de cor, a diferença é que os lápis têm uma cor diferente, né, no próprio lápis, pra diferenciar a linha tradicional da linha aquarelável. E o que eu achei legal é que a cor da mina, ela tá também no final do lápis, pra você poder reconhecer qual é a cor. E, no final, eu achei que as cores, elas representam bem, realmente, as cores reais do lápis de cor, o que é ótimo, porque, às vezes, você tem algumas representações que não são muito fiéis e isso pode te confundir, pode te fazer errar uma cor. Bom, pra começar, eu comecei a testar a linha tradicional de lápis de cor e, logo de cara, eu achei a mina super, super, super macia. Ela é tão macia que, às vezes, quando você pressiona muito o lápis com a ponta super apontada, a pontinha dela acaba se esfarelando e quebrando, mas eu acho que se você não fizer tanta força, você consegue fazer linhas finas com essa ponta fina, mas, realmente, é uma mina super macia que tem uma aderência muito bacana pro papel. Vocês podem perceber que, conforme eu vou preenchendo o papel, ele vai fazendo um preenchimento super homogêneo daquela área, então, ele não deixa muitos espaços em branco, como, às vezes, a gente... Como acontece quando a gente usa o lápis com uma mina mais dura, é mais difícil, né, de você cobrir toda aquela área e deixar ela mais encerada, assim, digamos, então, eu achei que dá um efeito super bonito e as cores, elas são super vibrantes e eu adorei todas as cores que vieram nesse kit. Ah, e nas duas caixas, veio algumas cores que são peroladas, veio um dourado e um prateado, que eu decidi que eu acho que seria mais legal testar no papel preto pra ver se elas realmente são bacanas, porque sobre o branco, assim, não tem aquele brilho que a gente vê com papéis mais escuros, então, eu peguei uma faixa de papel escuro e fiz alguns testes com algumas cores, então, eu peguei o branco e ele tem uma cobertura bem bacana e também teve uma cobertura bem legal das cores peroladas. Então, eu acho que super funciona esses lápis também em cima de papéis de cores diferentes, ele também vai ter aderência e ele vai ter uma sobreposição, né, daquele papel, então, eu acho que a qualidade desses lápis realmente são bem impressionantes. Bom, agora indo para o kit de lápis de cor aquarelável, como eu falei pra vocês, a única coisa que diferencia um kit do outro é a cor do lápis, os dois kits, eles têm as mesmas cores e realmente dá pra vocês verem depois, quando eu fizer a comparação entre esses dois testes, vocês vão ver que são as mesmas cores, só que a diferença é que um você consegue aquarelar. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é sobre esses pincéis aquareláveis, é que eles têm a mesma aderência no papel que os lápis de cor da linha tradicional, mas, ao mesmo tempo, os pigmentos, eles continuam muito vibrantes, sem perder o brilho, quando aquarelados, sem contar que a mina é super pigmentada, então vocês vão ver aí que basta um pouquinho de água e quando você coloca sobre o lápis no papel, o pigmento, ele praticamente se dissolve inteiro, então fica um efeito bem bonito, eu gostei bastante, eu achei super pigmentado também, tem umas cores maravilhosas e realmente fiquei bastante impressionada, assim, com essa linha, eu acho que pelo valor ela vale super a pena e mesmo se você não puder, por exemplo, investir num kit desse tamanho que eles me deram, eu acho que super vale você investir num kit de 12 ou 24 cores e ir misturando as cores entre si, né, afinal, a gente consegue fazer isso principalmente se for o aquarelável, né, porque a gente consegue misturar com a própria água, então eu acho que super vale a pena o investimento. E aí eu fiz um teste, né, aquarelei todas as cores aí pra vocês darem uma olhada e verem o resultado final, eu realmente fiquei bastante impressionada. Só não fiz o teste com papel preto porque nenhum papel preto que eu tenho aqui aguentaria a aquarela, eu acho que não ficaria um efeito legal, eu acho que os papéis coloridos eles funcionam mais com mídias secas, mas se eu quisesse pegar o lápis aquarelável sem aquarelar ele e usar sobre qualquer outro papel, ele ia funcionar do mesmo jeito que os lápis tradicionais, o que eu achei bem bacana porque as cores são totalmente fiéis, assim, então eles realmente capricharam bastante na fórmula desses lápis. Com certeza eu vou usar muito esses lápis nos meus trabalhos, inclusive eu vou colocar aí pra vocês um exemplo de um trabalho que eu fiz usando esses lápis de cor sobre um papel colorido e eles ficaram incríveis, o contraste que ele dá com o fundo colorido também é muito, muito, muito bacana. Bom, acho que é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, espero que essa resenha tenha ajudado vocês de alguma forma e deixem aqui nos comentários que outros materiais ou marcas ou linhas vocês gostariam que eu fizesse uma resenha ou um teste aqui no canal, então pra eu saber quais são os materiais que vocês têm mais interesse em conhecer, enfim, deixem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações e é isso, até a próxima, tchau!